Temos então o princípio do fim, o disfarce de Jess Drake cai e ele busca ajuda no lugar mais inesperado possível. Mas o grande ponto aqui são todas as coisas escondidas, os easter eggs contidos nas páginas do Banggood One Piece. O retorno de Orochi foi pronunciado e talvez você nem tenha notado. Some ao fato que Luffy recebeu uma comparação pra lá de estranha, digna do Rei das Trevas. Como Luffy dominou o seu Gear 4 e qual o próximo passo do seu uso? Querem saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo, meus amigos? Esse capítulo foi sensacional. Eu estava sentindo falta de coisas escondidas nas páginas do mangá. E esse aqui veio recheado, cheio de easter eggs, coisas escondidas e segredos. Assiste até o fim, porque eu tenho certeza que vai bagunçar a sua mente. Antes, é óbvio, você é novo aí no canal. Aproveita, parece que é uma vez que estamos galácticos, faz o que? Deixa um like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 990. Comecemos com a nossa história de capa, que parece caminhar para um final bom, para o Pound. Porque Lola e Chifon acabam se lembrando de como Big Mom costumava a dizer a elas que o pai delas sempre voltava engatinhando. Pedindo para voltar, não importa quantas vezes ela o expulsasse. Então, Lola e Chifon sendo tocadas por esta memória, acabam jogando cordas para o Pound. E eu quero ver aonde essa história de capa vai terminar. Bem, o capítulo abre com o Tobe Ropo Sasaki, que agora está livre graças a todo o caos gerado dentro do castelo de Origashima. E também a Big Mom que destruiu uma árvore e curiosamente era a que ele estava amarrado. Honestamente, a história de Sasaki e Denjiro vale mais algumas informações para os fãs. Sasaki até parece se vestir como uma mistura de um marinheiro bem clássico. Mas também traja roupas tradicionais japonesas, formais. Pode ser que ele tenha aprendido um pouco mais a apreciar toda a cultura do país de Uano por conta de Denjiro. Eles até costumavam, quem sabe, ser amigos de bebidas e ficarem juntos conversando. Talvez é por isso que Denjiro não matou Sasaki nesse ponto. E simplesmente o prendeu em uma árvore como um sinal de respeito pela história deles. E também faz muito sentido que Sasaki pudesse ser enganado tão facilmente por Denjiro. Porque ele simplesmente confiava na persona Kiyoshiro. E agora ele obviamente se sente traído com isso. Acho que Sasaki como um personagem tem um código de honra que vai ser mais explorado. E não vejo o mesmo, por exemplo, em Huzu. Que é basicamente um homem astuto e com seus planos maquiavélicos ainda não revelados. Ambos são personagens muito interessantes e mal posso esperar para descobrir mais sobre a história desses personagens. Sasaki tendo esta proximidade com Denjiro. Abre também um belo de um ponto de interrogação na cabeça de qualquer fã. Isto pode significar honestamente que ele acabe do lado de Kaido ou da Aliança Samurai. Já no telhado de Onigashima temos Kaido ainda imóvel e observando tudo. Literalmente o último boss da fase. Os minks estão esmagando as forças das feras e atacando Jack que está coberto de feridas. Mas olha só, Jack ainda conseguiu lutar e derrubar diversos minks na sua forma Sulong. Kinemon junto com os outros detentores que observam a luta vêem muitos minks feridos. E dá um passo a frente para enfrentar Jack. Mas Inuarashi e Nekomamushi o impedem. Ambos estão finalmente se transformando na tão aguardada forma Sulong. E o Jack parece bastante intimidado quando ele nota que Inuarashi e Nekomamushi começam a se transformar. Mas vou deixar um ponto bem curioso e interessante para vocês aqui. Todo o exército dos minks em forma Sulong não conseguiu derrotar o terceiro comandante de Kaido. Jack é um tanque com toda certeza e está ferido. Mas eu ficaria até mesmo chateado se Inuarashi e Nekomamushi desperdiçassem toda a sua forma Sulong contra o Jack. Mas ao mesmo ponto isso mostra que Jack está em um nível totalmente diferente do que qualquer um. mesmo que não seja um comandante Yonko de fato. E indo um pouquinho mais além. Mesmo tão machucado Jack ainda escolheu lutar com a sua forma de mamute completa. O que me faz acreditar que as três calamidades serão insanamente quebradas quando usarem a sua forma híbrida. Vale um adendo aqui que não necessariamente toda a forma híbrida é a mais forte de qualquer usuário. Depende muito do uso em batalha. Aqui com Jack é um ótimo exemplo. Jack tem mais força bruta e muito mais durabilidade contra o exército. Usando esta forma mamute completa. Mas isto ocasiona, gera menos agilidade e velocidade para ele. A híbrida entra como meio termo. Em um confronto com poucos oponentes sem dúvidas é a melhor escolha. Peguem o Kaido como um bom exemplo. Ele é um dragão, o deus dos céus e a criatura mais forte do mundo. Ainda assim ele é um grande alvo no céu. Muito fácil de se acertar. Condensem toda esta presença majestosa, essa força bruta. Some velocidade e você tem a forma híbrida. Bum! Alguém vai desmaiar. Bom, as formas híbridas são consideradas as mais fortes. Porque elas combinam todos os melhores atributos da sua forma original e da sua forma animal. E por conta disso que as formas híbridas geralmente são o trunfo de qualquer usuário. Desuã, espero ver Jack a utilizando em breve. Bom, dentro do salão, em cima do palco, temos King convocando toda a Tobi Ropo. Ele ordena que eles cessem suas buscas pelo filho de Kaido, Yamato. E os convoca para ajudar a parar qualquer um que esteja tentando subir para o telhado. E tentar lutar contra Kaido. King acrescenta que devido as mudanças na situação, todo o caos instaurado dentro do castelo. O desafio anterior entre Tobi Ropo e Calamidades foi cancelado temporariamente. Eu me sinto um pouco mal aqui pelo diretor Babanuki. O diretor lá da prisão deu dom mentindo para o Queen. Pois querendo ou não, o Queen acabou sendo culpado por Luffy estar dentro do castelo. E Queen não vai assumir esta broca sozinho. Bom, vemos um Hawkins ainda ferido, cheio de ataduras, na mesma sala que Drake. E querem um easter egg muito legal aqui. Atrás, The Hawkins tem algo muito parecido com um Elmo Samurai gigante. E é uma clara referência a Kiyomasa Kato. Ele era o Daimyo e Senhor de Kumamoto, que é o lugar onde Eiichiro Oda nasceu. Muito legal esse pequeno easter egg colocado aí. Drake diz a ele que sabe que Hawkins foi forçado a se juntar ao bando das feras de Kaido. E que se ele quisesse o trair, agora era um bom momento de fazer isto por conta de todo o caos instaurado. E eu achei muito interessante esta linha de Hawkins simplesmente ignorando. E achando até mesmo engraçada a tentativa de Drake levar ele a trair Kaido. Eu definitivamente acredito que Hawkins vai sim em algum ponto passar para o outro lado. Mas ele só vai fazer isto quando as suas cartas mostrarem uma probabilidade bem alta de vitória para ele e a aliança. Hawkins inclusive está olhando para as suas cartas neste ponto. E ele certamente deve ter se consultado mais uma vez sobre todo o caos que iniciou no salão. Também temos a curiosa bomba que foi jogada aqui agora. Que é ele dizendo que está consultando a chance de sobrevivência de um certo homem. E ele prevê que até amanhã a chance de sobrevivência desse cidadão de apenas 1%. Temos duas possibilidades aqui. Eu acredito que ele fala ou de Drake ou do próprio Lau. Por que eu citei estes dois personagens? Lau foi o que mais teve proximidade com Hawkins durante todo o arco do ano e até mesmo o derrotou. Hawkins contestou a aliança de Luffy e Lau e viu que isto incomodou o Lau de alguma forma. Já o Drake pelo fato de ter sido supostamente ele quem libertou o Lau. O que ocasionou em Hawkins sendo cortado. Hawkins pode já ter informações da real identidade de Drake como um infiltrado dentro dos piratas das feras. Podemos lembrar que as chances de sobrevivência de Luffy no início do arco eram de 19%. Depois disso ele foi contra Kaido e Big Mom uma vez. Levou uma sua nas duas tentativas. Mas poderia ser morto. Então não há como as suas chances serem menores do que 19% ainda nesse estágio. Elas continuam. Certamente é outra pessoa que Hawkins está falando. E o cenário vai mudar muito por conta disso. Ruzu aparece no quarto de Drake e o convida para ajudá-lo a derrotar o cara que ele quer matar. Que é a própria Calamidade Queen, o melhor personagem do arco do ano. Enquanto isso no palco principal os samurais estão esmagando os subordinados mais fracos. De Kaido, a Oniwa Banshu sai para lutar contra os samurais e ajudar. Mas Fukuro Kuju vira as costas para a batalha e caminha para um outro lugar. Rotei percebe e parece confuso. Assim como muitos fãs. Mas olha só que interessante isso galera. Fukuro Kuju é o nome real de um dos sete deuses da sorte lá do Japão. Ebisu, que é o nome da cidade das sobras. E Rotei também são nome desses sete deuses da sorte. Mas curiosamente, dentre todos eles, somente Fukuro Kuju é o único membro dos sete deuses da sorte. Com a capacidade mais que curiosa de reviver os mortos. E no painel em que Fukuro Kuju aparece, há uma onomatopeia muito similar a gemidos ou algo parecido. Então pode ser que ele esteja prestando atenção em Orochi aqui. Pode ser que Fukuro percebeu isso e se retirou do campo de batalha. Sinto que o Orochi voltou à vida e o líder da Oniwa Banshu percebeu isso. Então guardem essa lembrança aí que Orochi está prestes a fazer o seu retorno. Bom, os Samurais atacam os pés dos Numbers para tentar abrir caminho para toda a tripulação dos Chapéus de Palha avançarem. Dizendo que eles deveriam guardar suas energias, as suas forças para a grande batalha contra Kaidu. Um dos Numbers balança sua massa enorme contra os aliados. Mas Zoro em uma cena mais que épica corta a massa ao meio. E Jinbe para ela com apenas uma mão para salvar o grupo Samurai. Simplesmente fantástica essa cena, quero ver animada. Ainda mais com a frase de Luffy pouco se importando com o tamanho dos seus inimigos à frente deles. Contra Ors, eles precisaram de todo o bando reunido. Mas agora é diferente. Luffy se transforma no Gear 4 e Ryogoro pensa em como a aparência de Luffy lembra muito o Mio. Muitas infos nesses quadros, galera. Essa parte aqui tem aquele feeling que relembra bastante o arco de Thriller Bark. Que tem, aliás, diversas coisas interligadas e que se conectam ao arco de Oano. Como o próprio Ors, Ryuma, o deus da espada. Se você quiser ir um pouquinho mais a fundo nestas grandes conexões. Os chefes finais de Oano são os últimos membros conhecidos e ativos dos piratas Rocks. Em Thriller Bark temos, curiosamente, alguns dos zumbis que pertenciam também a esta tripulação de Rocks de Zebek. Agora, o grande destaque destas cenas é ver como realmente parece que o Luffy melhorou em muito o uso do seu G4. O que é ótimo. E eu ainda quero ver o Luffy alternar as formas do G4 para que ele possa atacar usando o Bound Man. Então, se transformar no Snake Man e defender rapidamente com o Tank Man. Talvez tudo isso em uma fração de segundos. Quem sabe agora ele possa fazer isso liberando e inalando mais arco conforme for necessário. Visto aí toda a agilidade que ele tem na sua transformação. Cria que o Luffy agora libera seu G4 casualmente. Muito por conta do seu treinamento e compreensão do que é Ryuou, Fluxo e Haki Avançado. Ele integrou seu conceito ao G4. E agora quando ele reveste todo o seu corpo e ataca, seu Haki não flui apenas de forma imprudente no seu corpo. Mas ao invés disso é muito mais preciso no controle de fluxo que Luffy utiliza. Levando a um uso e conservação muito mais eficaz. Porque não está vazando agora desnecessariamente devido a dependência apenas de força bruta. Que era o que Luffy utilizava. Creio que antes apenas equipado com o conhecimento muito que básico no uso de Haki Aramento. Aquele que ele aprendeu com o Rayling durante os dois anos de treino no Timeskip. Luffy só tentava confiar na sua forma bruta e destrutiva sozinho. Batendo cada vez mais forte como vimos em seu confronto contra Kaido. Mas agora tudo é diferente. E olha só que interessante isso galera. O Hyogoro chamou o Luffy de Mio. Que poderia ser interpretado como algo similar ao Rei Divino. Ou o Rei Akala em traduções. Para os praticantes de artes marciais. A figura do Fudo Mio representa o maior de todos os seus oponentes. Que é a própria pessoa. Com seus medos e limitações autoimpostas. Que acabam impedindo cada ser vivo de evoluir. Eis que para conseguir dominar e superar as barreiras e adversários. É necessário conhecer a si próprio. E vencer todas as suas frustrações. O grande legal aqui é que o próprio Hyogoro é retratado como essa figura. Quando aparece muito mais jovem. Ele é muito similar as estátuas do Fudo Mio. Mas as chamas do Deus são semelhantes também ao padrão de Haki. Que Luffy utiliza na sua marcha 4. E para deixar tudo mais épico. O Kanji usado por Hyogoro quando pensa no Fudo Mio. É muito similar ao usado. Quando eles se referem ao Rayleigh sendo o Rei das Trevas. Simplesmente fantástico. Cabeças explodem nessas comparações. Bom, aqui as coisas acontecem rápido demais galera. Mas de forma ainda assim muito épica. Temos Drake que está sendo espancado por Queen. E cercado por Huzhu e Hawkins. Acaba sendo revelado que aqueles que todos querem matar. É o próprio Drake o tempo todo. Queen acabou sendo informado por alguém ainda desconhecido. Que eles viram Drake libertando o Lau lá da prisão. O que reforça bastante a nossa linha aqui do 1% de sobrevivência. Ou ser para o Lau. Ou ser para o Drake. Deixo aqui meu pensamento que apesar deles pegarem o Drake aqui nesse ponto. Eu ainda acho que o Huzhu quer mesmo matar o Queen. Eu creio que eles não se bicam de jeito nenhum. Bom, eles perguntam a Drake para quem ele trabalha. E qual é o seu verdadeiro objetivo. Como traidor dentro dos Piratas das Feras. Drake acha que não há como escapar agora. Ele não pode correr para lugar nenhum. Sendo cercado por oponentes fortes. E também não consegue mais voltar para os Fuzileiros Navais. Mas então ele se lembra de algo que Kobe disse sobre Luffy. E acha que ainda há esperança para ele. Drake pula do palco e corta um dos Numbers usando a sua Excalibur. Ao mesmo tempo temos nosso Lufão no seu modo G4 atacando outro Number com a Kong Gun. Ambos os ataques acabam derrubando os Numbers. E níveis de poderes são sempre complicados de se nivelar no mundo de One Piece. Mas quando se tem golpes com força muito similar. Aí é outra história. Grande detalhe para a forma híbrida de Drake. Combina bastante aí a sua força e velocidade. Bom, então temos Drake em seu último fio de esperança. Anunciando a Luffy que agora ele está oficialmente separado da tripulação de Kaido. E ele é uma força isolada no país de Wano. E pede para lutar ao lado do chapéu de palha. Que não entende nada e nem mesmo os fãs. Mas como de costume o Oda tomou um caminho que eu não esperava de forma alguma. Se por algum milagre de S. Drake realmente se aliar a Luffy. Chegará a uma situação bastante curiosa. Podemos colocar até mesmo muito interessante. Porque como sabemos lá no capítulo 956. O Drake é provavelmente a única pessoa dentro do país. De Wano que sabe dos acontecidos durante o Reverie. E sabemos que isso envolve Sabo, o irmão do Luffy. Já sua conversa com Kobe, se levarmos em conta todos os acontecimentos recentes deste capítulo. Esta conversa enigmática do capítulo 956. Acaba de ganhar um novo significado. E qualquer tempo de tela que Drake tenha agora. Para mim é uma grande vitória aos meus olhos. Ele provavelmente tem a chave para a marinha. Emboscar e atacar Onigashima. Parando assim a união dos ex-piratas Rocks. Eu duvido que o Luffy deixaria o Drake morrer. Se ele está pedindo, a sua ajuda está pedindo para se aliar. Mesmo que seja contra gosto. Temos que lembrar também quando Hitetsu Tenguyama disse para o Luffy. Que foi o próprio Drake que destruiu a vila de Otama. E isto não vai ser facilmente esquecido. Mas eu curti como o Drake decide ir em direção a Luffy. Por conta das palavras de Kobe. E faz um total sentido Drake não voltar a marinha. E mesmo escolher morrer ali. Porque a SWORD provavelmente opera fora de todo o conhecimento do governo mundial. Se ele for descoberto provavelmente resultaria em todos os membros ativos da SWORD. Sendo considerado traidores. O que é um grande risco para toda a organização. Vale também o destaque para os mais eufóricos. Diz que Drake não vai se juntar aos membros do Chapéu de Paia. Ou mesmo a grande frota. Ele é apenas um aliado temporário. Que vai se aliar contra Kaido e Big Mota. E que eles derrotem as duas feras. Afinal o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Eu tenho a impressão que Drake sabia perfeitamente. Aonde esse plano iria acabar. O que iria acontecer. Mas não esperava que fosse tão rápido. E também acho que a libertação de Lao lá da prisão faz parte de um plano maior. Seria muito bom receber uma bomba narrativa de Drake no final do arco. Ou em próximos capítulos. Porque eu adoraria saber se a SWORD realmente se infiltrou na tripulação de Kaido. Para investigar o comércio ilegal de armas. Que é feito pela CIP Zero. Ligada diretamente ao governo mundial. E acima de tudo qual o papel de Garp e Sengoku tem nas ordens atuais de Drake. Seria fantástico. Ainda mais se for ele que vai contar para o Luffy sobre o destino desse sábado. Então é isso galera. Um baita de um capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Se você gostou deixa um likezão para eu saber. Chama os amigos aqui para o canal porque é de vocês. Compartilhe esse vídeo. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui.